Lívia Andrade exibe corpo escultural com look de couro e anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A apresentadora Lívia Andrade publicou um ensaio inusitado registrado nos bastidores da Globo. Nas imagens, a gata mostrou um look que escolheu para participar do programa Caldeirão recentemente. Nos registros, ela surgiu com o look todo de couro colado ao corpo, exibindo toda a sua beleza e seu corpo escultural. Meu look mulher gato passando por aqui, disparou ela na legenda da publicação, sendo muito elogiada por sua legião de fãs e admiradores. A mais linda de todas, disse um seguidor, que perfeita, declarou outro fã, sempre muito perfeita, declarou outro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Lívia Andrade e do corpo da gata? Comenta, comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!